Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game LEGO Jurassic World. Jogo aí na sua versão para o Xbox One. Bom, no nosso último vídeo então galera, nós fomos até algumas instalações de clonagem, né? Os caras estão tentando fazer experimentos com vários bichos e fomos atacados, logicamente, pra variar, por Velociraptors, né? E agora nós vamos ter que prosseguir com a nossa história do filme 3 do Jurassic Park. Vamos cavar aqui primeiro, bonitinho. Vamos construir um bagulho. E acho que ali a mulher pula, né cara? Aqui tem as minhas e tem as mulheres, cara. E a mulher pula. Vai mulher! É, melhor samba, cara. Mulher, 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 mulher. Vamos ver como é que eu vou liberar a passagem aqui atrás. Ih, caraca! Não! Parem! Nossa! Que acabamento gigante é esse? Vou montar um tanque? Tanque de guerra, montado. Mentira! É tipo um macaco, tá ligado? Que você usa pra levantar... Pra levantar os bagulhos do seu carro, velho. Ô, velho, para de mexer no saco, mano. Tentando montar os bagulhos aqui na boa, na moralzinha. Fica aí mexendo o saco, moleque. Que negócio é esse? Deixa eu mexer aqui. Levantado, ó. Dançando, dançando, dançando. Dançando. É só isso a música, tá ligado? Música inteira. Corte cruzado. Vamos para a próxima missão. O Desk. Fizeram uma armadilha. Realmente fizeram uma armadilha. Moleque, é um ninja, cara. Eu virei um ninja. Eu virei um ninja. Ih, caraca. Ih! E morreu. Tu viu que ele desmaiou de susto, né? Não é seguro. Conheço o esconderijo. Tá, e aí? Onde é que é o esconderijo, fio? Ahn. Algumas personagens, como lá, blá, blá, por usar camuflagem. Segurando o B. Ok. Uh, eu sou stealth. Nossa, cara, eu sou muito top. Esse jogo aqui, o Assassin's Cratch, que você tem que entrar no parque. Você acha a Sauron. Meu Deus. Passou o escondido por um dinossauro. Passou o camuflagem escondido através do dinossauro, né, cara? Beleza, agora eu preciso tirar ele dali. Fazer um barulhão, hein? Vamos montar o bagulhinho aqui. Come dias. Olha, é o hot dog. Cachorro quente, cachorro quente, um bicho diferente. E foi embora. Eu sei, cara. Tem que sempre seguir em frente, velho. Nunca parar atrás. E olha o escorpião. Caraca, eu odeio o escorpião, velho. Eu prefiro entrar no dinossauro do que o escorpião, tá ligado? Pelo menos o dinossauro ou o ovelho. O escorpião não, o escorpião ali me viu. Morreu. Morri, tá ligado? Apenas queria estar morta. Como os escorpiões por aí. Sim, relaxa, cara. Eu vou prender ali e nós vamos conseguir tudo o que nós queremos. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será? Agora chuta! Que é assim que faz as coisas funcionarem, né? Beleza. E tá dando uma tempestade aqui na minha casa que, meu Deus, hein? A minha cidade está horrível. Tempestade em copo da água. Vou dar um jeito de você subir também. Chegando em agonia. Que lixo, mano. Dança o shot da alegria. Vamos trazer o moleque aqui pra cima. Cara, ele é muito style com esse disfarce dele, tá ligado? Atesando os óculos e a sua grande máscara, né, cara? De nada, velho. É pra isso que servem os amigos. Eu não sou o seu amigo. Como é que é? Isso mesmo. Não somos amigos, palhaço. Tá, vamos lá. Se esconder! Eu estava escondido. Eu me sinto tweet do League of Legends. Dê, 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 dê. Com licença. Que eu já venho, tá? Eu vou afastar você, eu prometo. Não adianta tentar cheirar. Não vai cheirar nada. Eu tomei banho, tá? Ih, então eu tenho cheiro também. Nossa, vai, monstro! Liga os bagulhos, monstro! Ligou! Nossa, tomou choque. Eletrochoque. Metal Kabum-Tenimon. Não existe metal. É mega Kabum-Tenimon. Cara, sério, essas aranhas, essas formigas e esses escorpiões não te incomodam, não, cara? Eu estaria apavorada. Amiga, pare de ser bicha. Não consigo. Caraca, o estelhoco sal... Estelhoco... Estelho... Eu não sei como é que fala aí. Enfim, é o bicho que tem o porrete nas costas. Preciso ajudar ele. Agora a gente vai ter que achar comida, né? Porque é sempre comida para esses bichos. Eles precisam de três coisas sempre, né? Quer ver? Oi. Vamos ver aqui. Ah, não que tu não entra ali. Ah, moleque, porque ele tem a máscara, né? Ficou com nojinho, hein, seu lixo? Ficou com nojinho. Achei o bagulho. Agora ele quer comida, né? Comida! Money crept! Vamos lá. Banana. E aparentemente ele quer uma carteira de cigarro, né? Não, não. Isso aí é chocolate. Crianças não usem drogas. Não bebam e não usem cigarro. É coisa para o otário. Não, é sério. Você acha que você é zorão, mas você é otário, seu lixo. Comidias. Vamos pegar a barra de chocolate aqui. Derruba para mim. Nossa, que fácil. É, dinobar. É uma barra de cereal. Nutritivo. Agora ele precisa de uma cenoura. Mas ele adora uma salsicha. Beleza, falta só uma coisa. Cadê a cenoura? Vem de quanto, hein? Calada. Aiô, Silvia! Uma parede aqui, né? Devolva a pedra. Ou vai sofrer a maldição. Tá, até agora nada de cenoura. Estou só quebrando as coisas, né? Esse cara sou eu. Tem só umas gramíneas aqui. Ei, cenourinha. Se eu fosse tu, tirava o do bolso e encontrava um jabutinho. Por que sim? Porque jabutinhos são legais. Tá? Palhaço. Cadê a cenoura, cara? Cadê a cenoura? Cenoura? É bicha? Eu posso subir aqui na escadinha? Claro que não, né? Porque eu poderia me dar um motivo pra poder subir. Cara, eu não entendi isso aqui. Pra que que serve aquilo ali? Eu não tenho acesso. VD, VD. Vamos. Não há tempo. Cadê a cenourinha? Basta pro tio. É só uma que eu quero, cara. Pô, perna longa nem pra dar uma cenourinha pra gente? Essas network ficam aí negando cenoura pros caras? Cara, cadê? 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 Cadê o queijo? Talvez esteja lá atrás, né? Burrão. Mesmo que eu não. Pô, só tinha de ver. Será que ele não gosta de tomar formiga não, em vez de uma cenoura? Não. Tem que ser cenoura. Castanha tem que ser atalaia. Castanha, atalaia. Calada. Véi, na boa. Eu não sei como te ajudar, né? Porque aqui eu entro e eu saio do outro lado, né? Sai do outro lado. Que legal, hein? Demora mais tempo do que atravessar normal. Vamos, cara. Vamos, criatura. Você consegue. Ahá, achei. Falei que eu sou o pesadelo do pó. Eu sei que o Samba representa o hip hop. Achei. Beleza, agora eu vou poder controlar ele, né? Me diz que sim, me diz que sim, me diz que sim, me diz que sim. Come aqui, cenourinha. Eu estava escondido. Caralho. Anquilosauro, né? Ah, por dali que vem Anquilomon, aquele Digimon. Raptor, escorra. Eu preciso correr. Eu sou o Anquilosauro. Ó, ali é o líder, ó. Vocês viram, né? Ele ali é o líder, hein? Ele é verde. Ele é shiny. Aiá! Suri! Percebam! Nada pode me vencer. Mas perfeito... Tem que quebrar aquilo ali. Acho que não dá. Aiá! Cabeçada de mimão! Tem que ter uma maneira de derrubar ele dali. Hã? Hã? Quer lutar? Quer brigar? Vem brigar então, vem! Vem, 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 vem! Ai, me solta! Me larga! Arrabala nele! Ai! Essa deve ter doído muito, cara! Ai, que droga, cara! Eu só perco os combates? Anquilomão wins! Anquilomão wins! Flores victory! Vamos! Me esconderijo é depois do buraco! Deixa eu pegar isso aqui. Me esconderijo depois do buraco. É mesmo? É mesmo? Então vamos para o seu esconderijo. Porque o Yeti conhece o caminho. Valeu, Anquilomão! Anquilossauro. O mito! Ao lado de Jinzo, né? O grande mito de todos os tempos. Ah, eu não posso. Ai, sai daqui! Pronto. E é assim que vocês ganham o grito. Estamos quase lá. Vamos lá, vamos lá! Não enche o soco, velho. Está muito perto. Ali é o bunker. Construindo a ponte dos poderes. Agora para abrir a porta. Aí é só usar o facão. Ai, nem quero, hein? Ah, nem sabe, ô. Ah, nem exige! Corte cruzado! Pronto, let's go! Aí, agora tem o mito de T-Rex. É o que eu sempre quis de Natal. Irru! É nas vitórias rejá que nós faz os bagulho. Ainda bem que o xixi do T-Rex os espanta. Ou eles só não gostam do xixi. Vamos lá! Arremessar xixi! Digo... Não, não é assim. Espera aí. Xixi! Pronto! Só espantar eles com xixi, cara. Qual é o poder de luta do capiroto? Não é maior que o poder de Jesus Cristo! Exatamente, Vedita. Pastor Vedita, né? Isso! Como é que eu corto aqui? Ai, meu! Como é que eu corto, velho? Aqui, né? Vamos derrubar esse tronco aí. Nossa, vai dar um pepino. Madeira! Quebrou! É hora da construção. Porque ali eu não posso subir, né? Porque eu não tenho o escalador do time. Ai, escalador. Por que você é assim, velho? Ai, meu! Eu sei que tem mais deles, mas eu não tenho medo. Que faz a vida passar seus segredos. Ai, ai! Sai daqui! Cadê a criança? Isso, velho! Eu preciso do seu xixi. Tá, isso foi muito errado. Desculpa. Delete. Não. Editor ruim. Editor, nunca corta o que eu quero, cara. Vamos lá! Arremesso de xixi! Nossa, cara, que nojo. Coitados, eu quase senti pena. Quase. Se eles não quisessem me atacar, né? Vamos construir escadinha. E depois vamos todos para casa. Tem que encontrar o resto do pessoal, né, velho? É verdade, Emílio. Olá, Emílio. Eles estão lá em cima guardando alguma coisa. Primeiro. Eu jogo eles aqui. Calma aí. Eu quero ver para onde é que vai isso aqui. Quero saber para onde é que vai esse troço. Nossa, fui lá para os cafundados de Judas. Os Judas perdiou as... Ih, que nojo, cobra! Ai. E o... Do Stealth. Tan, 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 tan. Tu não viu nada, hein? Silêncio. Eu estava escondido. Cara, só para pegar isso. Sério mesmo. Eu vim até aqui só para pegar o minikit. Chogo ruim. Porcaria de T-Rex, ruim. Mas não, T-Rex. Eu vou ouço rápido. Porcaria também. Não. Não, você não está sentindo o cheiro de nada. Você está gripado que nem eu. Eu não dá o gripado. Vai, acabei. Exatamente. Beleza. Agora ele me dá um pezinho, né? Ai, bota aqui. Ai, bota ali o seu pezinho. O meu pezinho. Bem juntinho com o seu. E eu libero geral as porradas para vocês. Sai daqui. Trazendo para vocês. Olha a história de um chinão. Ai. Miniatura, um bigasi. O guarda do Hokage. Agora. Pegue o bagulho. Beleza. Dispositivos. Vamos utilizar os dispositivos. Tinha uma roda junto. Parecia um carro. Mas é só uma escadinha, né? Agora xixi neles. Giba neles. Arremessar. Xixi. É a nova habilidade, né? Dos alquimistas do Ragnarok. Isso. É uma habilidade muito letal. Nossa, que negócio é esse? É tirolesa isso aqui? Ué. É um binóculos. Vamos olhar. Doutor doente. Um barco. Há um barco. Bem à margem. Parece em bom estado. Ouça. O que? O telefone satélite do meu pai. Mãe. Pai. Mãe. Eric. 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 Como sabia que estávamos aqui? O telefone. Ouvi a musiquinha idiota da loja. Não tá comigo. Represtei para Nash. Devia estar com ele quando... Eric. Kirby, nível completo, jogo livre liberado. Conquista desbloqueada, 20G, encontro de família. Total de dinheiro, muito dinheiro, né? Aqui é esse o total do dinheiro. 498 mil, 290. Porcentagem concluída. 42%. Miniquetes desbloqueados. 2. Eric Kirby, disfarce, desbloqueado. Mark Diggler, desbloqueado. Ellie Degger, desbloqueada. Charlie Deggler, desbloqueado. Transporte Caçador, desbloqueado. Ambar não encontrado. Total de peças, 16. Continua no próximo episódio.